Salve e Pegação Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não O som de todo o tempo, fora e dentro do tempo Vige ouro sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tornar de você Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a intenção Céu ou inferno, com a tua recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de cristal só como a neve Se hoje fosse um grande dia Começando a vestir Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Segue a paz com todos E a santificação Sem a dor e em Deus A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles Que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia! E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Só entra no céu Ele vem Ele vem Ele vem Santificação Namor lá em Sião Namorar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai Vigiai e orai O noivo logo vem Satisfação 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 Obrigado.